Criar Workflows dentro do Zorro CRM Então, primeiramente, aqui na página inicial do Zorro CRM, acessando crm.zoho.com Nós entramos nesse ícone de configurações E para baixo temos regras de fluxo de trabalho Essas regras que vamos aprender hoje Então, vamos lá Vou criar uma nova regra aqui de exemplo De forma simples, para entender o conceito geral Do que são essas automações de fluxo de trabalho Primeiramente, para qual módulo você quer executar essa ação Ou seja, quando cria e edita um registro relacionado a qual módulo Então, vamos colocar aqui a parte de negócios, primeiramente Então, vamos colocar uma nova regra Proposta fechada Ou proposta, enfim Então, o nome da regra vai ser proposta fechada E vamos para o próximo Dentro do módulo de negócios A minha regra vai ser da seguinte forma Quando a negociação está com status proposta Eu vou pedir para enviar um e-mail Então, quando tiver com uma proposta O estágio proposta Eu vou pedir para enviar um e-mail para alguém Ou para algum usuário Enfim Então, começa dessa forma Quando você deseja executar essa regra Em uma ação de registro Se for em uma ação de registro Sim Quando cria uma negociação Quando cria um negócio Quando cria ou edita um negócio Ou só quando edita um negócio Eu também tenho a opção de Quando eu atualizo um campo específico dentro do módulo de negócio Por exemplo Quando eu atualizo Como conheceu E aí ele vai, a partir disso, executar essa regra que a gente está criando E também tem quando eu excluo um negócio Quando eu excluo um negócio Ele executa a regra Mas a nossa regra é o seguinte Quando eu crio Ou edito Eu poderia usar essa forma aqui Quando eu crio ou edito Ou eu posso colocar quando atualiza o campo estágio Quando eu atualizo o campo estágio Ele vai executar essa regra Então, eu sempre falo assim Repete esse fluxo de trabalho Sempre que um negócio for editado Ele vai perguntar Então, sempre que eu edito E ele fica no estágio Por exemplo, a proposta Ele vai executar essa regra ou não? Só a primeira vez Vamos colocar aqui então Para repetir sempre Sempre que o edital, a negociação Esse campo estágio Ele vai fazer as ações nossas Que a gente definir Então, beleza A gente também tem aqui Algumas outras opções em data e hora Por exemplo, se eu defino Eu quero executar essa regra De enviar um e-mail Quando está no estágio de proposta Um dia depois da hora da criação do negócio Então, quando eu crio o negócio Daqui um dia ele dispara essa regra E eu posso fazer recorrente Bom, então Dispara todo mês Depois de um dia Todo mês ele vai executar essa regra Que a gente define E também a parte de base Com base na pontuação Ou seja A gente tem aí as regras de pontuação Dos negócios A gente pode definir Que quando aumenta a pontuação Ele dispara a regra que a gente definir Ou quando diminui Ele dispara a regra Quando ele dispara essa regra Quando diminui a pontuação Então, mas a nossa regra aqui Ela envolve Em uma ação de registro Quando atualiza o campo estágio Repete sempre esse fluxo Que quando editado Ou seja Quando atualizado o campo estágio Do negócio Ok? Do negócio E próximo Agora a gente define a nossa regra Ok? Então primeiramente Já está definida Que esta regra Será executada Sempre que o campo estágio For atualizado Mas com qual critério? Sempre que o estágio O campo estágio For Proposta Então essa aqui É a regra que eu vou executar Sempre que o estágio Atualizado E o estágio tem que estar No estágio proposta Tem que estar selecionada a proposta Eu poderia colocar que não Executa para todos os negócios Simplesmente quando edita o estágio Ele aciona para todos os negócios Que são editados no campo estágio Mas não é o nosso caso A gente quer definir um critério Para o campo estágio Então vamos para o próximo Depois da condição Que a gente tem A gente vai entrar agora Na notificação de e-mail Então você percebe Que você vai ter N Funções aqui Para você Ativar Depois que essa regra For Concluída Quando você Cria um Negócio Ou edita Então veja assim Eu vou acionar aqui Notificação por e-mail Que é o que a gente quer A gente quer notificar por e-mail Quando o estágio for proposta Eu poderia criar uma tarefa Para algum usuário Algum vendedor Eu poderia atualizar Um outro campo Dentro de negócios Então poderia atualizar Um campo qualquer Por exemplo Quando eu atualizo O estágio Para proposta Ele muda o campo De De campanha Por exemplo Para ativo Então seria um outro campo Ele engatilha A atualização De campo Daí Essa é uma opção Interessante Quando você precisa Automatizar Essa Atualização De campo Automático Então assim Temos aqui Adiciona ou remove Uma tag Por exemplo A gente pode adicionar Uma tag chamada Proposta ativa Dentro do negócio As tags Que você pode buscar Elas Na busca avançada Do CRM E aqui as funções E o webhook São funções Já de desenvolvimento Avançadas Você vai colocar Então notificação Por e-mail A notificação Por e-mail A gente vai criar Uma nova notificação Apesar que eu tenho Algumas prontas Aqui Eu quero criar Uma notificação Por e-mail Nova Ela vai ser Alerta Vou chamar ela De alerta Proposta E eu vou colocar Para notificar Quem criou A proposta Desculpa Quem criou O negócio E também Para o gerente Desse cara Que criou O negócio E atualizou Esse fluxo Eu posso colocar Aqui Destinatário Adicionais Posso colocar Outros e-mails Aqui E claro Aqui eu estou criando A notificação Por e-mail Mas ainda tem Um modelo Eu tenho que adicionar Um modelo Dentro dessa notificação Um modelo de e-mail Eu posso selecionar O meu modelo Se eu não tenho Um modelo Eu crio Um novo modelo Vamos criar um modelo Aqui então Rápido De notificação De proposta Eu vou pegar Um modelo De uma coluna Selecionei Ele já vai criar Esse modelo Para o módulo De negócios Então aqui Já tem um exemplo De A marca Uma imagem Você pode ir configurando Aqui Vamos colocar Um texto qualquer Então Esse aqui é só um exemplo De um modelo de e-mail Eu vou colocar o nome dele De proposta Notificação E um assunto do e-mail Como que vai ser Notificação Notificação Da proposta De negócio Ok Pronto Eu tenho um dos nossos Modelo Exemplo Aqui nesse editor Você pode colocar Imagem Coluna Você vai ter Muitas opções De alterar Esse modelinho De forma fácil Vou salvar Ele pergunta Em qual passo Eu quero colocar Vou colocar no público Eu posso criar novas pastas Para armazenar Esses modelos Salvei O meu modelo Eu vou atualizar Agora aqui Para ler Ele na lista Atualizo Pronto Agora eu posso Selecionar A proposta Notificação Ele já sabe Que o modelo É proposta Notificação Vai notificar Então por e-mail Essas duas pessoas Quem criou O negócio E o gerente Desse cara Que criou O negócio E o nome Dessa notificação Alerta Proposta Para a gente Se organizar Vamos salvar E associar A esse fluxo De trabalho Então isso É o nosso fluxo Temos um fluxo Aqui De quando O estágio É atualizado Para a proposta Ele envia um e-mail Com as regras Que a gente definiu Do envio de e-mail Eu poderia adicionar Outras ações Aqui Como adicionar Uma tag Por exemplo Dentro da negociação Posso colocar Vamos colocar Uma tag Chamada proposta Pronto Proposta E salva Então além De ele enviar Um e-mail Ele vai adicionar Uma tag Chamada proposta E assim por diante A gente pode fazer Aqui Outras condições Além dessa Se não atender Eu posso fazer Atender Outras regras E eu vou Seguindo aqui Com as condições Dois Condição Três E assim por diante Como também Temos a opção De agendadas Eu posso criar Um agendamento Dessa regra Que eu fiz Por exemplo Eu não quero Disparar Isso tudo Agora Eu quero Disparar Daqui Um mês De quando A regra É cumprida De quando Ele salva Esse estágio Proposta Então eu venho Aqui E crio As ações Agendadas Bom Esse nosso modelo De fluxo de trabalho Por enquanto Vamos salvar Ele Pronto Temos a nossa Regra De fluxo de trabalho Pronta Agora vamos testar Então se eu tenho Um negócio Eu pego Um negócio Aqui qualquer Por exemplo Vou pegar Um negócio Já criado Que está No estágio De análise Ok E aí Eu simplesmente Preciso Atualizar Para a proposta É isso Esse é o gatilho Que eu preciso fazer Para aquele fluxo De trabalho Funcionar Para enviar Um e-mail Então vamos lá Vou clicar Proposta Nesse momento Ele alterou Estágio Para a proposta Certo Então nesse momento Ele enviou O e-mail Para o proprietário Dessa Dessa negociação E já percebe Aqui que ele Adicionou proposta Uma tag Chamada proposta Então ele já Disparou Essas Essas regras Então vamos Dar uma olhadinha Aqui no e-mail Você percebe Que a gente tem Um e-mail enviado Automático Notificação Da proposta De negócio Proposta Notificação E todo o modelinho Que a gente criou Anteriormente Então esse É um exemplo De uma regra Simples De fluxo De trabalho Que você pode Executar E aí Prevendo N situações Agora eu vou Criar uma regra Um pouco mais Complexa Envolvendo Dois módulos Ok Então voltando Lá nas configurações Nós temos Aqui nas configurações Vamos novamente Em regra De fluxo De trabalho Novamente Vamos criar Uma nova regra Então antes De criar a regra Eu vou Fazer o seguinte Eu vou dizer Exatamente Como que deve ser Essa regra Qual é o briefing Dela Eu quero Que Que a regra Seja atendida Da seguinte forma Eu tenho um módulo De orçamentos Aqui no nosso CRM Ok Então o módulo De orçamento Eu vou fazer o seguinte Quando Eu crio Um orçamento Eu quero Que quando Eu crio Um orçamento Esse orçamento Geralmente Ele está ligado A uma negociação Certo Para entender melhor Eu vou entrar Aqui no negócio Eu vou pegar Um negócio Aqui Por exemplo Esse negociação Aqui Sistema Y E aí Aqui embaixo Tem orçamentos Ok Nós temos os orçamentos Aqui para adicionar Novos orçamentos Dentro dessa negociação Então eu tenho Uma negociação Quando eu crio Um novo orçamento Aqui Essa regra Que eu vou executar Quando eu criar Um novo orçamento E Não importando Qual estágio Eu estou Ok Não importa Qual estágio Eu estou Posso estar no draft Que é o rascunho Que está em inglês Aqui E adiciono Obviamente Os produtos Que a gente vai ter Aqui na base A gente vai adicionando E quando Eu Salvo Esse orçamento Eu coloco Para salvar Ele automaticamente Deve Alterar A nossa Negociação Para o estágio De proposta Certo? Porque a gente Fez um orçamento Quando a gente Fez esse orçamento Ele deve sim Alterar a posição Do estágio Da negociação Para a proposta Para ficar automatizado Nosso fluxo Por exemplo É um exemplo É um exemplo aqui Que eu vou criar Agora Então voltando Lá Nas regras De fluxo De trabalho Eu crio Uma nova regra Eu chamo Ela de Estágio Proposta Ok? Estágio Proposta Que Aonde Que vai acontecer Essa regra Dentro De qual módulo? Dentro do módulo De orçamento Então a gente Pega o módulo De orçamento Coloca o nome Da regra E próximo Nós temos aqui Então a mesma A mesma ideia Do fluxo anterior Mas agora A gente vai precisar O seguinte Em uma ação Do registro Ok? Quando Cria Quando cria Um orçamento Qual é o critério Aqui? Então todos Os orçamentos Criados É isso que eu quero Eu quero que Todos os orçamentos Criados Próximo Atualize um campo Então clica Na atualização De campo A gente vai ter Que criar Uma nova Atualização De campo E aí ele pergunta Qual é o nome Dessa atualização? Vamos colocar Estágio Proposta Que é relacionado A negociação Ele vai atualizar O estágio Da negociação Para a proposta Então eu escolho Mas qual o módulo Que vai ser atualizado Esse estágio? Obviamente A negociação Atualiza O estágio Para Proposta Pronto Temos aqui Salvar e associar Temos a nossa Atualização de campo Chamada Estágio Proposta Negociação E a nossa Regra está pronta Então a gente Está pegando Um módulo Chamado proposta Quando cria Uma proposta Ele atualiza O estágio Lá da negociação Que é relacionado A essa proposta E ele atualiza Para o estágio Proposta Vamos salvar Essa regra Nós podemos ver O fluxo De negócios Que a gente Acabou de criar Funcionando Então vamos Entrar Numa negociação Vamos pegar Uma negociação Aqui que está Em análise Por exemplo Que é essa Dell Time A Dell Time Está em análise Então vamos criar Um novo orçamento Aqui do lado esquerdo Temos orçamento Novo orçamento Então vamos colocar Lá Dell Time Orçamento E pronto Agora seleciona Os itens Que tem dentro Desse orçamento Só para Teste mesmo Para a gente poder salvar Agora sim Podemos salvar Esse orçamento Salvamos E percebe Que automaticamente Já Os estágios O estágio Da negociação Foi para a proposta Então essa era a ideia Então ele já Quando cria Um orçamento Ele atualiza O negócio Para a proposta Aí se eu atualizar Ele vai ter Essa regra criada Esse fluxo Atendido Já dentro De proposta Então seria isso Obrigado E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL